Eu fui pro estúdio, abri uma cerveja e coloquei o Blu-ray, né, pra tocar. E, cara, a ficha caiu. Aí, quando eu vi o Roberto e o Erasmo juntos, aí o bicho pegou, sabe por quê? É muito lindo. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, de dois parceiros que realmente estavam muito felizes de estar junto. O Roberto entendendo a importância do Erasmo, né? O Erasmo tinha participado pouco tempo antes do show de 50, antes do Roberto, que foi no Maracanã. Maracanã, isso quer falar, que também é outro momento emocionante. Super importante, que o Erasmo até falou, a última vez que a gente teve junto, até o céu chorou, porque calma a tempestade, né? E aqui o Erasmo tá de marrom e o Roberto meio que fala, né? Talvez tenha sido a primeira vez que ele falou sobre o toque, assim, publicamente, não sei. E, cara, o repertório é demais, a banda é demais, tem o Dade aqui, os filhos da Judite. E, cara, só o encontro do Roberto e com o Erasmo aqui... Não, e o seu Roberto, como participação especial de alguém, ele não faz isso pra qualquer um, né? Se bobear, só pro Erasmo. Fala, pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Ao meu lado... Tito Guedes. Tito Guedes. Tito, segundo vídeo da Caravana Delírio do Ano, né? A gente começou com o Gal Costa, e agora vamos continuar com o Erasmo Carlos. Mas, na verdade, é imposto, mano. Pois é, que também é a mesma coisa, quando o Erasmo morreu em novembro mesmo, o mês da Gal, muita gente falou, ah, tem que ter homenagem ao Erasmo. Eu fiz um trecho de um vídeo com o Biofar falando sobre o Erasmo, mas, enfim, era um vídeo sobre cota, tudo. Então, hoje, a gente vai falar sobre o Erasmo. Não, e tanto antes dos dois morrerem, a gente já estava debatendo quais iam ser os vídeos desse ano, e Gal e Erasmo já estavam na lista. Não, sim, eu até risquei da lista, porque... Talvez não fossem os dois em janeiro, mas faríamos. Não, e foi muito engraçado. Quer dizer, engraçado não, mas com relação a Gal, quando ela morreu, muita gente começou a falar, pô, tem que ter um Caravana Delírio da Gal Costa. E eu cheguei a responder para um cara, já tem. Só que depois eu chequei e não tinha. Na minha cabeça eu já tinha feito, acho que é porque eu já tinha feito um vídeo sobre o Fantasia, que você fez a pesquisa, que é um vídeo que eu fiz sozinho dos anos 80, e lá no Instagram, a Caravana Delírio, tudo junto. Tudo junto. Tinha lá a Fantasia, eu falei, bom, tem a Gal, e depois eu vi que não tinha. E o Erasmo também não tinha, mas agora tem. A Gal a gente fez sobre os anos 90, e o Erasmo a gente vai fazer sobre a fase clássica, a fase que as pessoas mais falam, que é o início dos anos 70. Fazer hippie. E, cara, o Erasmo morreu, sei lá, acho que duas semanas depois da Gal. Pois é, ele morreu dia 22 de novembro, né? Mais ou menos duas semanas depois da Gal. É, a Copa tinha acabado de... De começar. De começar, né? E você tava... Tava de férias. Tava de férias, né? E... Eu me lembro que quando veio o... A Notícia da Morte, porque tinham matado o Erasmo... Várias vezes. Algumas vezes antes, então, ficou todo mundo assim, meio... Pô, eu vi... Acho que a primeira postagem que eu vi foi do Nico Rezente, no Instagram. Aí eu fiquei naquela, caramba, será? Aí depois o Guilherme Amado deu, aí todo mundo... É, eu vi pelo Guilherme Amado. É tanto que... Ele foi da primeira idade. Foi. O Tito, ele tava de férias, aí eu falei... Ah, cara, não vou nem falar, assim, sabe? Mas é lógico, ele já sabia. Dois minutos depois, ele mandou uma mensagem, né? Foi muito curioso, cara, porque... Eu já contei essa história quando eu gravei com o Biofá, mas vou contar de novo, porque às vezes a pessoa não vê um vídeo, vê outro, né? Eu me lembro que eu fui fazer umas compras no mercado. Eu tava na fila do caixa e peguei o celular. Tive a mensagem de WhatsApp do Biofá. E o Biofá me mandou uma música pelo Spotify. Eu posso assegurar que foi a primeira vez na vida que ele fez isso. Ele nunca mandou um link de uma música no Spotify. E eu fiquei super chocado que a música era minha super star. O Erasmo Carlos, acho que nunca foi um assunto meu sobre o Biofá, falar alguma coisa de Erasmo. A gente gosta tudo, eu até gosto mais. O Biofá, ele não é um grande fã. Mas eu falei, pô, por que o Biofá tá mandando minha super star, não sei o quê? Aí ele chegou em casa e eu falei, pô, cara, fiquei surpresa. Ele, cara, eu amo essa música. Eu falei, é do disco dele que eu mais escuto. Mulher, tem até autografado, sabe? E aí eu falei, pô, aí o Erasmo tá mal, né? Aí o Biofá tá, cara, eu não tô nem sabendo, ele andou mal. Eu sou porque ele voltou pro hospital, né? Aí eu falei, pô, tomara que saia, né? Pô, a Gal tinha morrido duas semanas antes. Tipo, uma hora depois, tá lá, Erasmo Carlos. Caraca. Aí eu mandei pro Biofá, ele nem acreditou, assim. O Biofá falou, cara, só pode ter sido uma ligação meio cósmica. Porque não é possível ter te mandado uma música. E ele falou, não tenho costume de escutar Erasmo, mas eu tava uns três dias só escutando Erasmo. Então tem dessas coisas. E Tito, pergunta clássica. Como é que você conheceu o Erasmo? Como é que ele entrou na sua vida? Ah, esse foi o Walt Maier, totalmente através do meu pai. Teu pai que é fã, né? Meu pai é muito fã. No vídeo do Roberto eu falei também, né? Mas o meu pai ouvia também o Roberto, mas ele sempre foi mais fã do Erasmo. Acho que era o cantor preferido. Minha mãe também. O artista preferido dele é o Erasmo. E eu lembro, tipo assim, como eu falei no vídeo da Marisa Monte, né? Se eu entrava no carro da minha mãe, tava tocando um CD ou da Marisa Monte ou da Adriana No carro do meu pai era ou Tim Maia ou Erasmo Carlos. E eu lembro, e eu conheci através disso, e eu lembro do disco, que era aquele CD, que era uma coletânea que tinha Milênio, Novo Milênio, sabe? Que era um capa preta com o negócio meio azul e a carinha do artista. Ele tinha essa coletânea do Erasmo Carlos, que era aquelas de, acho que eram, todos eram 20, né? 20, 20 músicas. Porque acho que aquilo era meio coisa dos anos 2000. Do virar dos anos 2000, é. E aí ele tinha aquela coletânea, eu ouvia direto e eu lembro de estar no carro do meu pai ouvindo, e aí tinha esses sucessos todos, várias músicas que estão aqui. E era legal, era engraçado que tinha o Minha Fama de Mal, a versão que ele gravou com a Rita Lee, tinha Minha Superstar, Sou Uma Criança Não Entendo Nada, Comilão, Mané João, Cachaça Mecânica, isso tudo. Então, conheci, assim, uns 20 grandes sucessos dele com essa coletânea. E aí depois, sozinho, fui ouvindo umas coisas, essa fase aqui, né? O meu disco preferido do Erasmo, não tá aqui, é o que você fez na série dos anos 80, que é o... Ah, claro, eu fiz por sua causa, você que me indicou. Aquele, tanto que quando ele morreu eu postei no Instagram, naquela capa, aquele com uma pomba saindo, assim, do peito, do Erasmo. Qual o nome do disco? Aquele Amar Pra Viver ou Morrer de Amor, de 82. O meu segundo preferido tá aqui. Depois você diz. Não, esse disco de 82 é muito bom, você que indicou pra série, que eu tava na dúvida qual que eu fazia, você falou, faz sobre esse. Impressionante, acho que até hoje a maior audiência daquela série é esse vídeo. Não é impressionante, acho que eu tenho que fazer mais vídeos de discos, assim, meio lado B, pra galera gostar mais, né? Qual a sua música predileta do Erasmo da Vida? Minha música predileta? Ah, eu acho muito difícil isso, mas é... Todas. Cara, é quase isso. A minha é Close. Ah, eu gosto muito. Eu gosto de Close e Pega na Mentira. Pega na Mentira é uma das que eu me pai mais gosta. Porque Pega na Mentira, eu tinha quatro anos de idade, cinco quando aquilo tocava, então virou uma... Pega na Mentira, sabe? Virou um bordão na época. Então Pega na Mentira ainda marcou mais, mas Close eu adoro também. A minha música preferida tá aqui. Ah, tá. Drilos. Tá. É, é uma boa música. Bom, o Erasmo, você pergunta como ele entrou na minha vida, é mais ou menos aquela coisa que nem a Rita Lee, né? A gente não sabe muito o momento porque é uma coisa muito entranhada. Sabe você ver? Eu com quatro anos de idade cantava Pega na Mentira. Então eu não sei dizer. Foi escutando essas coisas. Às vezes vendei algum especial do Roberto Carlos, que ele meio que sempre participava de alguma forma, né? Mas a minha primeira recordação pessoal com o Erasmo, embora eu não me lembre, né? Eu morava na Barra da Tijuca. Eu nasci em Copacabana, mas fui pra Barra da Tijuca muito cedo. E na Barra tinha, tem, né? Aqueles supermercados. Então, inclusive, muita gente da Zona Sul ia fazer compras na Barra, né? Porque não tinha aquele trânsito. E o que era muito comum é que você meio que reservava um momento, um dia e uma hora pra ir, porque minha mãe era assim, ah, eu faço compras sexta-feira de manhã. Porque, sei lá, você tinha que pegar carro. Era um programa mesmo, sabe? Não é tipo atravessar a rua e comprar um pão, né? Você meio que fazia as compras da semana, do mês. E, enfim, calhava do horário que minha mãe escolhia, era o mesmo horário que o Erasmo Carlos também ia pro Carrefour. Ele morava na Barra também. Até morrer, né? Santa Mônica. Tenho vários amigos meus da escola. Eu estudava no Santo Agostinho, em frente ao condomínio do Erasmo, né? E aí, sempre contrava Erasmo. Contrava Erasmo, tudo. E eu ficava sentadinho naquela cadeirinha, naquele banquinho dentro do carrinho, sabe? Não sei se é da tua época, não sei se existe mais isso, mas... E aí, eu ficava sentado e falou que um dia o Erasmo me pegou, ficou me jogando pro alto, tudo. Então, foi minha primeira lembrando... Quer dizer, meu primeiro contato com o Erasmo, apesar de eu não ter nenhuma recordação. Isso daí deve ter sido, o quê? 82. Quando ele tava lançando a marca, virou morrer de amor. Exato. Pô, imagina, ele tava saindo do estúdio. Pô, vou ler aquelas letras, ver se tem alguma referência, alguém no mercado que ele jogou. Ele olhou pra você e falou, daqui a quarentão você vai fazer um vídeo. Imagina, né? E tive a felicidade de ver vários shows dele, sabe? O último que eu assisti, deve ter uns três anos, foi no Blue Notes, que ainda existia aqui no Rio. E depois eu fui no Camarinho, o João Vitor, meu amigo, que trabalhava no Blue Notes, ele me levou no Camarinho. O Erasmo, super simpático, autografou um LP, a gente tirou um bando de foto. E a gente chegou a pré-marcar uma entrevista pro canal que, infelizmente, nunca aconteceu. Mas é isso, eu também vi um show recente, mais recente do Erasmo, que ele abriu pros Novos Baianos, na Fundição Progresso. Eu lembro. Que foi muito melhor. Inclusive, o show dele foi até superior ao de Novos Baianos, tava com mais vontade. Tito, a gente vai começar aqui em 1971. A gente vai falar de 1971 até 1976. Mas você, como um grande fã do Roberto, da Jovem Guarda, você quer falar um pouquinho sobre o Erasmo antes de 71? Porque é até interessante mostrar aqui esse box, o Tremendão, produzido, claro, pelo Marcelo Frois, que é tudo do Erasmo, na época que ninguém falava no Erasmo, o Frois colocou todos os CDs dele nas lojas. Essa capa é ótima. É muito bom, né? Então, Paulo, eu só tô vendo a ordem aqui, olha, só pra mostrar aqui. A Pescaria, de 65, o Você Me Acende, de 66, o Tremendão, de 67, o Erasmo também de 67, tô meio enrolado aqui, o Erasmo de 68 e o Erasmo e os Tremendões de 1970, né? Que tem aqui, vou ficar nu pra chamar sua atenção, sentado à beira do caminho, teletema, enfim. Eu queria que você falasse assim, você escuta, porque eu sei que você é muito fã de Jovem Guarda, quer dizer, é conhecedor do... Sim, eu gosto muito, não são meus discos preferidos, mas sim. E assim, o Erasmo tem uma história, no vídeo do Roberto Carlos, a gente já mencionou um pouco essa coisa da Jovem Guarda, né? O Erasmo era daquela turma da Tijuca também, que o Roberto fez parte, junto com o Simonal, com o Jorge... Sabe quem era dessa turma também? Quem era dessa turma? Meu pai. Ele era dessa turma? Ah, meu pai jogava futebol com o Jorge bem, o tio do meu pai, o tio Becker lá, com os filhos, os primos, o Roberto ia almoço, na época que o Roberto era duro, ia filar o almoço na casa deles. Engraçado. E o Erasmo era desse grupo, tinha daquela galera depois que se juntou com o Carlos Imperial, que fazia os programas, as bandas e tal, e ele que ensinou Elvis Presley pro Roberto, que o Roberto precisava cantar a música do Elvis, aí falaram, pô, fala com o Erasmo que ele é muito fã, ele sabe tudo, sabe cantar inglês, aí o Erasmo ensinou pro Roberto, e aí, enfim, aí depois disso eles fizeram juntos Parei na Contramão, primeira composição da dupla, e aí depois o Roberto estourou antes, né, mas foi quase junto, assim, na mesma época. E o Erasmo, muito através do Carlos Imperial, foi entrando mais nesse mundo, nas rádios e tudo do conjunto, e aí também surgiu, em 65, teve a explosão com a Jovem Guarda, e ele foi com a Festa de Arromba, né, foi o primeiro grande sucesso dele, que a Festa de Arromba todo mundo acha que é uma música pós-programa da Jovem Guarda, né, porque cita aquele povo todo, e na verdade a música foi lançada muito antes do programa existir, tanto que essa música foi meio que uma inspiração pro programa. Inicialmente teve até uma ideia, enfim, um dos produtores olhou e falou, cara, essa música aqui já é um programa completo, tem o nome, Festa de Arromba e tem um elenco inteiro na música, é só transformar isso num programa de TV. Enfim, acabou que, não foi esse o programa, né, virou a Jovem Guarda, e o... Acabou que o Roberto virou o apresentador principal, né, o Erasmo e a Wanderleco apresentadores com ele, mas enfim, ele teve esse estouro, e aí quando acabou a Jovem Guarda, depois que o Roberto saiu, acabou a Jovem Guarda em 68, isso no filme, tem um filme, né, que saiu, acho que em 2018, 2019, do Erasmo, Minha Fama de Mal, que fala muito desse, fala, foca, vai até esse período, fala dessa infância dele e tal, do estouro, e depois dessa, ele passou por um momento, assim, quando acabou a Jovem Guarda, o Erasmo, muitos outros artistas ele ficou meio esquecido, assim, teve um pequeno momento de ostracismo, de ficar meio sem rumo e tudo, e aí veio o Sentado à Beira do Caminho, que tá naquele disco, que na verdade a música é de 69. E teve a fase que eles ficaram rompidos, né? É, e essa fase de rompidos foi no início da Jovem Guarda, porque na época tinha uma questão de autoria, né, que as pessoas achavam que o Erasmo escrevia e o Roberto só cantava, e era uma parceria, e aí teve, o Roberto ganhou um prêmio por alguma música que era uma parceria, não citou o Erasmo, e o Erasmo ficou chateado, eles ficaram anos fazendo o programa, mas sem se falar nos bastidores, depois fizeram as pazes com o Eu Sou Terrível, que o Roberto fez a melodia e mandou pro Erasmo e falou, não, bicho, tem uma música que é a tua cara. Só pode ser você, bicho. É, quando acabou o programa ele já tava um amigo de novo, e aí ficou um tempo meio no ostracismo, o Erasmo, e aí... Aliás, só pra falar, é isso que a gente tá falando do rompimento, isso daí tá muito bem descrito na biografia, né? Do... Do Paulo César de Araújo. Do Paulo César de Araújo. E no filme mostra isso também, você assistiu esse filme, Minha Forma de Malão? Não. Acho que não. Acho que não. É o Gabriel Leone que faz o Roberto. Ah, então, não, não assisti não, ele já comentou comigo, não assisti. E o Chai Suede faz o Erasmo. E aí, depois, em 69, veio o Sentado a Beira do Caminho, que foi a volta do Erasmo Carlos, que a música estourou, fez sucesso, e aí já é um Erasmo mais maduro, assim, do que é aquele Erasmo da Jovem Guarda, e que desemboca diretamente em 71, nessa fase aqui, que já é a fase totalmente Erasmo maduro, adulto, pós-Jovem Guarda, e muito assim, no auge da criatividade, do talento e tal. É uma virada de chave muito grande essa fase que a gente vai falar agora. Por isso que é tão celebrada. Sim, essa fase... Eu acho que, hoje em dia, e antes do lançamento desse box aqui, mesmo que seja eu, que é a obra do Erasmo em 13 CDs, vai do Carlos Erasmo de 71 até o Apesar do Tempo Claro, de 88, que foi... ainda tem dois CDs bônus, foi produzido pelo Marcelo Froese. Antes disso, ninguém falava de Carlos Erasmo, de Projeto Salva Terra. Isso realmente deu uma coisa, sabe? Quando saísse de box, acho que o Erasmo nem tinha nada em CD disso, praticamente nada. Tinha um ou outro ali, e começou. Tanto que, às vezes, você fala em Erasmo, o pessoal fala, não, Carlos Erasmo é alguma coisa, virou quase que o Transa. É, exatamente, é o Transa ali. É, é um disco assim que... É, tipo, pra galera não ter nada, se fizer um Top 5, vai colocar Transa, Clube da Esquina, Carlos Erasmo... E é engraçado que são todos entre 71 e 72, né, engraçado isso. Exatamente. E vai escolher mais algum do Gil aí, a galera que... Que gosta de citar sempre os mesmos discos, né? Mas, lógico, o Carlos Erasmo é um disco... Ah, não, vai colocar o Acabou Chorado. É, mas olha só, você tá debochando, mas o meu preferido desses quatro que a gente vai falar, o meu preferido é o Carlos Erasmo. Cara, não, eu não tô debochando de jeito nenhum, porque, assim, o que eu acho... Não, 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 deixa eu explicar bem. Não, eu sei que você não tá debochando de jeito nenhum. Eu adoro esse disco, eu adoro o Transa, eu adoro o Acabou Chorado. O problema é aquela pessoa que nunca escutou um disco do Caetano Além do Transa e fala, nossa, isso daqui é um problema. E eu falo que eu não tô debochando de você, porque eu sei que você conhece muito melhor do que eu a discografia do Erasmo Carlos, entendeu? É uma provocação, tá igual aquele programa do Abujam. Porque... É a vida pra você. É assim, eu adoro o Acabou Chorado. Ali, Serra provavelmente é o melhor disco dos Novos Bandes, mas, pô, a pessoa fala, Acabou Chorado, Acabou Chorado. Eu falo, cara, você já escutou o Novos Bandes Futebol Clube? Não, não conheço. Então, sabe, você acaba indo nos clichês. Aqui, o Clube da Esquina, você já escutou o Ângelos, que o Milton mesmo fala que é o Clube da Esquina 3 dele? Não, não conheço. Não tô querendo dizer que o Ângelos seja melhor que o Clube da Esquina, mas... Por isso que eu tava falando que o vídeo de maior audiência da série dos anos 80 é o disco de 82 do Erasmo, que é um disco... Sabe, as pessoas estão... Isso é legal, porque a pessoa cita muito clichê, mas, ao que tudo indica, também quer conhecer uma coisa diferente, né? Eu adoro pegar pra escrever discos que eu... Caramba, eu nunca escrevi sobre esse disco. Isso me estimula, entendeu? Do que ficar sempre no mesmo, né? Expliquei, Tito? Agora é minha tréplica. Um minuto. Um minuto, candidato. Então, vamos começar. Já que você gosta tanto desse disco, eu que vou apresentar. Presente. Carlos Erasmo, 1971, é o primeiro disco do Erasmo na Philips, tanto que o Marcelo Frois, essa caixa aqui é Philips, Polygram, né, tudo. Depois de muitos anos na RGE, que é essa outra caixa que eu mostrei, e como o Tito já explicou muito bem, marca o início de uma nova fase, uma fase bem diferente mesmo, né, na carreira dele. Não é mais Jovem Guarda, não é aqui, pode dizer que é tropicalista, né? E o disco, inclusive, foi produzido pelo Manuel Barembem, né, que foi o cara que produziu lá os discos tropicalistas do Caetano, do Gil, da Gal, né, depois a gente vai falar... Tem a presença do Rogério Duprá, que era o maestro da tropicalia, né, inclusive aquele disco solo do Rogério Duprá é muito bom, saca a banda tropicalista do Duprá. Eu me lembro que eu conheci isso, cara, numa palestra que eu assistia do Charles Gavan, eu nem sabia que tinha disco, ele levou um LP, botou aquela bolinha de ping-pong caindo no final de Chega de Saudade, sabe aí? Aquele disco foi o disco que me fez entender a tropicalia toda, depois de mais velho, sabe? E também tem o Chiquinho de Moraes, né, também, além do Rogério Duprá, tem arranjos e regências dos maestros Chiquinho de Moraes e Rogério Duprá, né? E é o primeiro disco da fase hippie, do Erasmo, né, e ele começou a compor, assim, temas diferentes, um pouco o negócio de falar da mulherada, dos carrões, não sei o que, pra falar sobre existencialismo, né, reflexões sobre filosofias diversas, ecologia, ele foi, acho que, talvez o primeiro artista no mundo a se preocupar com ecologia, né? É, e também efeitos de uso de drogas, inclusive ele tem a música Maria Joana, sobre a qual a gente vai falar aqui, que faz referência à maconha, né? Exatamente, e tem uma entrevista na época desse disco do Erasmo pro Jornal do Brasil, em que ele fala exatamente sobre isso, assim, ele tinha consciência de que ele tava numa nova fase, querendo falar sobre esses assuntos, essa entrevista aqui, como é o nome? Erasmo Carlos em tempo de consciência, essa entrevista longa aqui no Jornal do Brasil, na época, na época do lançamento desse disco, que ele disse o seguinte, agora é a época da consciência, dos versos apurados, da poesia entendível pelo ignorante, pelo culto. Em matéria de consciência, não parei e não vou parar mais. Cada dia que passa, a gente tem mais compromisso com o progresso, com as coisas da época da gente. Parece até aqueles textos de manifesto, assim, de cartas de transição. É, é tipo, parece um texto do Bono. Eu acabei de ler o livro de memórias do Bono e... Porra, começava uns papos meio assim, eu já... É, não, eu tô brincando, é porque o livro... A gente tá em favor do Bono, né? Tem? Já vi ela falando mal. Não, eu adoro o... Eu lia um tijolo, o livro de memórias do Bono, mas eu queria que ele falasse mais sobre os discos, sobre as músicas que ele compôs, sobre as turnês com o YouTube, mas metade do livro ele fica falando lá do encontro dele com Angela Merkel, com o Obama, com não sei quem, sabe? Uma coisa meio... O lado ativista dele que eu acho super válido, lógico, mas eu acho que 98% dos fãs que compram o livro de memórias do Bono tá querendo saber, pô, como é que foi a gravação da música Bad, por exemplo, entendeu? Mas tudo bem, mesmo assim eu recomendo pra quem é fã. Quem não é fã, eu acho que talvez vai ficar um pouco perdido. E, Tito, você mostrou aí essa entrevista, vamos falar de algumas músicas. O que você prefere? Você tem alguma música predileta? Eu sei que a música da moda é gente aberta. Todo mundo adora postar essa música nas redes sociais. Eu lembro quando ele morreu, todo mundo colocou, porque realmente é uma música linda, e é uma música que ela foi regravada naquele projeto Acorda Amor, que tem a Letrux, tem a Lili, aquele monte de gente. Essa música voltou, assim, nesse coletâneo. E é uma música que é totalmente sobre essa fase hippie que ele tava, gente certa, gente aberta, eu não quero mais conversar com quem não tem valor, É uma coisa muito que a gente vive hoje. Exatamente, eu acho que é uma música que ficou tão na moda, assim, hoje, porque acho que conversa muito com o que a gente tá vivendo hoje, assim, da procura das pessoas de se livrar dessa coisa tóxica, né, que é a palavra da moda e toda a música. É exatamente sobre isso, eu gosto muito. Mas é uma das minhas preferidas do disco. Acho que junto com... Cara, deixa eu ver, deixa eu ler aqui. Cara, Mundo Deserto. Mundo Deserto? Que a gente falou há um ano atrás, no vídeo da Elis Regina, né, o primeiro da caravana, no disco Ela, a Elis gravou. Tem razão. Mundo Deserto. Que eles fizeram para a Elis. E aí, só que o Erasmo gravou aqui, e eu prefiro muito mais a versão do Erasmo. Muito mais. Eles, Roberto e Erasmo, né? É, Roberto e Erasmo. Assim como Gente Aberta, também a do Roberto e Erasmo. É uma música sensacional, eu gosto, adoro aquela percussão do início. E só para ilustrar aqui, né, os versos, né, a música começa. Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa, gente aberta, se o amor chamar, eu vou. É, realmente, é um clássico, mas é um clássico, assim, o último show do Erasmo que eu assisti, por exemplo, três anos atrás, pouco antes da pandemia, acho que ele nem sonhava em cantar essa música. Pois é, é uma música que ele provavelmente incluiria nos shows. Incluiria agora, eu não sei se é no show da Jovem Guarda, que infelizmente a gente não conseguiu ver. Teve até oportunidade, mas foi no Dia das Mães, se lembra? É, é verdade. Que ele fez no Qualistade. Não sei se ele incluiu, ou se ele só cantava Jovem Guarda, não sei qual é muito desse show, né? E, realmente, o Mundo Deserto, o Gente Aberta, e também tem a história, queria que você falasse sobre o De Noite na Cama. Pois é, o De Noite na Cama é uma música do Caetano Veloso, que na época, em 71, ainda estava exilado em Londres, e o Erasmo pediu, através do André Midani, né, que era o presidente lá, o chefe da Philips, ele pediu, através do André Midani, que se comunicava com o Caetano e tudo, uma, na época, comunicação não era tão fácil, né? Ele pediu uma música pro Caetano Veloso, e o Caetano mandou a De Noite na Cama, que se tornou, é o grande sucesso do disco, você acha que esse disco é a música mais conhecida, assim, com certeza é a De Noite na Cama, que tem aquela introdução ontológica, né, com a guitarra que depois o Caetano reproduziu no Abraçaço ao Vivo, graças ao Marcelo Calado. E, enfim, é o grande sucesso do disco, e ele faz referência a Dedé e a Narinha, né, que ele fala, viva Dedé, viva Narinha, que Dedé era a esposa do Caetano e Narinha, né, a esposa dele. E viva Mané. E viva Mané. O que é o Mané? Mané Garrincha. Não? Era que Mané? Manuel Barimem. Ah, Manuel Barimem. Tira essa parte. Foi de mesmo futebol, né? Não, vai tirar, não, mas é verdade. Pô, na hora que o cara cita o futebol, Mané Garrincha, pô, não, o Manuel Barimem, que era o produtor. Era o apelido dele, era Mané. É, o Herá chamava de Mané. Toda vez, sempre que você... Sempre que faz um teste, assim, a fala de futebol. É porque sempre que você faz... Não, a gente não só não vai tirar, como vai ser a introdução do vídeo. Toda pergunta que ele faz que eu não sei, eu já acho que é do futebol, porque é sobre futebol. Esse foi o outro lugar. Mas é, é verdade. Inclusive, vamos falar, então, agora... Eu descobri nesse livro maravilhoso que você também tem. A gente foi junto ao lançamento do nosso amigo Renato Vieira, que trabalha no Estadão. No Estadão ele trabalha com a economia, mas ele tem muita coisa de música, que ele organiza muito desses boxes de músicas, sabe? E ele fez um podcast na época da pandemia com o Manuel Barenben, o Manuel, o grande produtor, contando as histórias dele, e acabou virando livro pela garota FM Books. Tinha que ser, né? Cris Fuscaldo transformou esse material maravilhoso, as entrevistas completas, em livro, né? E é legal porque o Barenben, ele... Enfim, é... Eu brinco, assim, até comentei com ele. É o nosso George Martin, se você pensar. Porque o cara fez tudo. Produziu todos os discos da Tropicália, aquela loucura toda, no bom sentido, né? Então, o próprio disco Tropicália. Então, aqui, ele fala. O Manuel Barenben fala sobre o disco Tropicália, os discos com Caetano, com Gil, com Agal, Mutantes, Rogério Duprá, Nara Leão, e também tem o Além da Tropicália. E aqui, ele fala sobre Erasmo Carlos. E eu queria citar dois trechos do livro, que são sobre duas músicas aqui. A primeira que eu já citei, é o Maria Joana. Que é uma... Enfim, ele faz uma alusão à maconha, né? Que é a Mari Joana. Mari Joana, né? Que, inclusive, quem participa é a Caribe Steel Band. Aí, ele fala aqui, ó. Aqui, o Renato, né? Maria Joana ganhou o arranjo de Rogério Duprá, é a música que fecha Carlos Herasmo. A letra faz uma sutiola usando a maconha. Como ela foi recebida na época, que o Manuel Barenben fala. É óbvio que, para o entendedor, bastava ouvir o Eu Quero Maria Joana. Mas era Maria Joana, não Maria Ruana. Eu me lembro que estava gravando essa música no estúdio e pensei que, apesar de liberada pela censura, ela poderia dar problema. Mas a censura não se tocou de que essa música poderia ser considerada uma apologia, né? Censura burra. A censura burra, exatamente. O que eu falava do burra, nem sabe, nem entendeu. E a outra música, Dois Animais na Selva Escura, que é uma música... Dois Animais na Selva Suja da Rua. Oi? Dois Animais na Selva Suja da Rua. Eu falei errado? Dois Animais na Selva Escura. Ah, é. É uma música tropicalista, até o talo. Acho que é a música mais tropicalista do disco e a do Taiguara, né? E aqui o Renato fala. Outra grande música desse disco é Dois Animais na Selva Suja da Rua, de autoria do Taiguara. Ele toca piano na faixa, embora não esteja acreditado porque era de outra gravadora. E Lene Gordon toca a guitarra. Como foi juntar Lene e Taiguara? Dois músicos de influências tão distintas na mesma faixa. Aí o Manuel responde. Primeiro é uma música fortíssima. Taiguara era uma grande fonte de inspiração e não é dado a ele o crédito que ele merece na história brasileira. Tem razão. Minha mãe ama Taiguara. E Lene ouviu tocar o piano e mandou a guitarra do jeito que ele tinha que mandar. Com isso, a faixa ficou com uma força extraordinária. É uma pena que ela não tenha feito sucesso. Os hits desse disco acabaram sendo O De Noite na Cama e Maria Joana. Mas se abrisse mais espaço, Dois Animais tinha tudo para ter sido um grande disco. Recomendo bastante. Você encontra aí nas livrarias. É um pedaço muito importante. Um testemunho do George Martin brasileiro falando sobre os discos que ele produziu. Então, e como essas tiragens são muito pequenas, porque são livros de crowdfunding, compre logo. E, Tito, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acabei falando do Viva Mané e entrei no livro. Isso. Qual versão que você prefere do De Noite na Cama? Do Erasmo ou do Caetano? Do Erasmo. Do Erasmo? É, eu acho que do Erasmo. Ele era legal ver o Viva do Caetano que era o momento que ele tirava. Do Abraçaça, né? Do Abraçaça. Fazia tipo a Gal no Sorriso Gadi ali se ele tirava e brincava. Até porque eu acho que aquela gravação do Caetano é quase uma, apesar da música ser dele, uma reverência à gravação do Erasmo. Eu acho que é muito... Tem a gravação da Marisa Monte também, né? Eu ia brincar contigo. Eu ia falar, Tito, pergunta pra mim qual versão que eu prefiro. Eu prefiro a da Marisa Monte. Mas eu prefiro a da Marisa Monte no barulhinho bom. Ao vivo. É, porque eu me lembro que a primeira vez que talvez eu tenha escutado essa música na vida foi no show do Coit Rosa e Carvão. E eu adoro aquele arranjo. É, um poder. Sabe, é muito forte a bateria do Cezinho. Eu acho lindo. Então, nesse ponto, pra mim, a Marisa Monte... Mas eu acho que nem o Erasmo ficaria chateado. Ah, eu acho que não. Ele adorava a Marisa Monte. E nem o Caetano. E eu gosto... É preciso dar um jeito meu amigo. Eu também gosto muito. É preciso dar um jeito meu amigo. Muito bom, né? Bem rock and roll. É, é. Sim. E emenda... É a terceira? É. O masculino feminino já emenda com ela, assim, ter uma guitarra bem pesada, né? É bem rock and roll, né? E... Enfim. Mais alguma faixa aqui, Tito? Cissa Cecília também é uma que eu gosto muito. E que é uma... Fez parte da novela A Próxima Atração. Que era tema da novela Cissa. Barra Cecília. Da que a Beth Faria interpretava. Que ela fazia uma chacré que se chama da Cecília. Beth Faria. Sabe quando eu cruzei com ela aqui na rua? Ah, é? Com a Beth Faria. Ela mora por aqui? Acho que sim. Já vi várias vezes. Você assistiu essa novela A Próxima Atração? Tito, eu sou velho, mas não sou tão velho assim, não. Não, mas você tem DVDs, assiste as artigos. Ah, não, não, não. Vou ser sincero contigo. É uma novela que eu nem conhecia. É, mas acho que não é uma novela clássica, assim. Eu nem conhecia. É... Acho que é uma novela das sete, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Agora Ninguém Chora Mais. É. Foi uma música também que... Também é um pouco na vibe do Gente Aberta, né? Sim. É uma mensagem esperançosa. É. E... Gosto muito também do Sodoma e Gomorra. Gosto muito do violão no início. Bom... Um disco clássico. Quer falar? Um disco bem clássico. Inclusive existe o LP que a... Acho que a Poilson lançou alguns anos atrás. Que eu até tenho. E uma capa ótima também. É. Ah, e você não falou Mundo Deserto. Você prefere com a Elisa ou com o Eraja? Acho que com a Elisa. É? É. Ah, eu acho que a versão do Eraja é muito mais forte. Eu prefiro... Eu não sei, cara. Eu vou ser sincero contigo. Talvez eu esteja mais chutando porque... São... Eu não tenho muita recordação da versão da Elisa nesse momento. A do Eraja eu tocou ela bem na cabeça que eu escutei há pouco tempo. Mas a da Elisa realmente não... Eu não tenho a memória privilegiada igual a... Do título. Ah, porque é uma música que eu gosto muito dessa música. São dois discos que eu... A memória é privilegiada do título. Privilegiada. Então, podemos ir para o próximo? Podemos. O próximo também é um outro clássico dele. Que é... Sonhos e Memórias. Lançado em 1972. Produzido por Jairo Pires e Guti Carvalho. E é o disco mais autoral do Erasmo. De toda a carreira dele. Tem 12 faixas. E todas as faixas são composições próprias. Todas em parceria com o Roberto. Mas todas são... São eles. Um tempo que era sempre comum em discos ter... Ou regravações de outros. Ou composições de outros... De outros compositores que ele gravava. E esse disco é só... Música deles do que era uma coisa meio rara. Porque na época essa coisa de lançar um disco por ano. É isso. Não dava tempo da pessoa... Fazendo show e tudo. Ter um repertório de 12 músicas legais para você apresentar. E aqui ele teve... É tipo... É tipo o C e o... Deu Coco. É. Que é tudo. E sabe o que é mais curioso, Tito? Eu ia até falar isso depois. Mas vou falar agora. Outro dia... Você me mandou uma pesquisa sobre o disco Rock and Roll do Erasmo. Que eu estou absolutamente maravilhado. Porque na época que saiu... Sei lá. 2009. 9, né? Na época que saiu eu comprei. Eu descobri até que tinha um LP. Que nem me lembrava. Que foi uma edição super limitada. Falei, legal. Mas escutando agora eu falei... Cara, que disco, né? E você falando isso me chamou a atenção. Porque eu estava lendo uma entrevista com ele na época do lançamento. E meio que perguntam... Pô, tem parceria com o Nando Reis. Tem parceria com um bando de gente, né? Ele meio que falou... Pô, se fosse só eu ia ficar meio chato. E esse é só ele. E não é chato. É ele e o Roberto. É. E não é nem um pouco chato. É um disco lindo. E... Que também é um disco que foi resgatado. Junto com o Carlos Erasmo, também é um disco que tem sido resgatado, assim, nos últimos anos. E marca o auge dessa fase hippie, né? Que a gente está falando aqui. Que é uma maneira de brincar da fase hippie que as pessoas chamam. Que é essa fase que ele estava interessado nesses temas, assim, diferentes. Mais adultos, das experiências, do existencialismo, das mensagens de esperança. E marca esse momento adulto do Erasmo, assim, já com 30 anos. Com uma família sendo formada. Tinha a esposa, o enteado dele, né? Que era um filho. Já esperando um filho dele. E, enfim, o disco basicamente passa... Tem muito... Fala disso. Desse universo. Desses ideais do existencialismo. Das mensagens de esperança. Das questões da vida conjugal que estava no dia a dia dele. E muitas citações ao rock'n'roll, né? Tem Bom Dia Rock'n'roll e tal. Tem a regravação de É Proibido Fumar. Essa coisa. E é um disco que fala... Que fala basicamente sobre isso. É muito curioso porque... Eu falei, aqui é tudo dele, né? E você falou dele com o Roberto. Tipo, você vê quando a dupla é tão... É, já está implícito, né? E, inclusive, sobre esse disco, né? Ele afirmou aqui mostrar a caixa mais uma vez. Que a caixa foi produzida pelo Marcelo Froese. O encarte de cada disco tem um texto que ele fez. Inclusive, entrevistando o Erasmo. Como se fossem pequenas reportagens, né? E no encarte aqui, o Erasmo afirmou em depoimento para o Marcelo. Eu estava influenciado pelo que o mundo e a humanidade estavam passando. Eu nunca tinha me ligado muito nisso. Nem tampouco na realidade brasileira da ditadura militar. Mas foi ali que eu comecei a entender o que tinha se passado. E... Ô, Tito, vamos falar sobre algumas faixas? Vamos. Você tem alguma... Bom, você já falou do Grilus, né? É o Grilus. Essa música, nossa senhora, até é muito boa. Gostei da tua emoção, Tito. Cara, porque, não sei, quando eu fui fazendo o roteiro, eu não ouvia um tempo essa música e esse disco. Porque eu ouço mais... Você que chegou a postar essa música? Postei. Ah, então foi essa. Por isso, porque eu ouço mais os anos 80. Mulher também, que você gosta, o Amar, o Viver, o Viver pra Morrer. E... Pelas Esquinas de Ipanema também é outro disco que eu amo. Mas, enfim, aí eu peguei pra ver... Quando eu vi Grilus, eu falei, caraca, é muito boa. Sabe? É muito, muito boa a letra. Aquela introdução. Então, eu acho muito boa. E muitas músicas. Mané João também. Mas, enfim, Grilus é a minha preferida. Mané João, nesse caso, não é o Manuel Barreiro. Não é o Manuel Barreiro, mas nem tem a João. Não sei qual a sua preferida. O Mané João é uma das minhas preferidas, né? Ele é um samba rock, bem no estilo Jorge Ben. É, exatamente. Se você prestar atenção. Realmente, é a minha preferida. Até anotei aqui. Ela é bem... É Mané João? Mané João. Ela é bem swingada. Eu gosto muito também de Bom Dia Rock and Roll. Sim, é muito legal. Que é uma homenagem aos ídolos dele. O Elvis Presley, o Chuck Berry, o Bill Halley. E escutando essa música, eu falei, cara... Sei lá, se a Jovem Guarda tivesse nascido aqui nessa época, ela ia ser assim. Entendi. Porque é uma Jovem Guarda muito repaginada. O último disco do Erasmo, né? Que ele... Até produzido pelo Marcos Preto, que ele repaginou sucessos... Da Jovem Guarda. Da Jovem Guarda. Então, é... O futuro pertence à Jovem Guarda. Exatamente. Isso daqui é meio que uma... E é maravilhoso. Tá no meio. Eu acho que isso aqui tá entre a Jovem Guarda e o que o Marcos Preto fez. Eu acho que é isso, sabe? É a Jovem Guarda. E tanto que ele regrava o... É proibido fumar de 64 com arranjo modernizado. Eu acho que é exatamente isso. É ele revisitando essas influências lá do rock que desembocaram na Jovem Guarda, mas de uma forma pós-Jovem Guarda. E é curioso, porque quando a gente fez o Roberto há duas semanas, também tinha uma música no disco de 75. Qual era a música? Que era o... Ah, tá. Uma música da Jovem Guarda. Era o cara que vai tudo pro inferno, né? É, exatamente. Que ele também repagina lá no meio. É, exatamente, de uma forma. Do jeito dele, né? E Preciso Urgentemente Contra Um Amigo. Você gosta, Tito? Eu gosto muito. E é uma música que também foi gravada pelos mutantes. Tinha sido gravada em 70 pelos mutantes no disco Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. É, aqui com uma letra um pouco diferente. É, bem... É tipo assim... Aqui ele fala... Preciso Urgentemente Encontrar Um Amigo pra ficar comigo, pra ficar comigo. Os mutantes cantam pra lutar comigo, pra lutar comigo. É, você vê realmente a ligação da Tropicália. É, totalmente. Com o Erasmo, né? E eu gosto muito da primeira música, Largo da Segunda-feira, porque já mostra mais ou menos como é que soa o disco, que na verdade é muito parecido, né? Assim, de certa forma parecido musicalmente com o anterior, né? É... E tem assim, duas músicas que a gente pode chamar de baladinhas que eu gosto, que é O Sábado Morto e O Meu Mar. São duas músicas lindas. É. Sábado Morto eu gosto muito, também tá entre as minhas preferidas. Meu Mar também... Meu Mar, naquela coletânea que eu falei, do... Milênio. Se eu não me engano, tem 90% de certeza que Meu Mar tinha naquela coletânea. Porque é uma música muito familiar, assim. E... E... Minha Gente, eu acho engraçado que Minha Gente é quase que a continuação do Gente Aberta. Gente Aberta. Porque ele fala que Minha Gente é gente certa, não é? Ele fala que... E... Gente unida, gente... Minha Gente é gente aberta, gente unida, gente certa. É quase que a continuação. Quer dizer, na primeira ele tá dizendo... Não quero mais conversa com quem não tem valor, Minha Gente é tipo assim... Não quero mais ter contato com essa negatividade, tudo. Quero gente aberta. E aquele... Minha Gente é quase que a consolidação do que ele tava esperando ali, né? Exatamente. A crítica, Tito. Pois é. Matéria do Globo. Foi elogiada em matéria não assinada. Diz o seguinte... O trecho é um pouco longo, mas é este. Vale a pena. Os divulgadores falam em maturidade de Erasmo Carlos. Querem dizer com isso que o parceiro de Roberto salda aquela antiga, de compositor jovem, para o estágio superior, que tirou o rótulo e absorveu o conteúdo. Podemos discordar em só agora falarem nisso. Nesses aspectos, Erasmo Carlos já é maduro há muito tempo. Entretanto, aquela ingenuidade permanece, valorizada por um tratamento musical bem mais apurado, com recursos instrumentais que servem de fundo ao informalismo de Erasmo. Esse comportamento, que já não é a tônica dos arranjos, torna bastante agradável estes sonhos e memórias. Muito bom. Podemos... Quer apresentar o próximo, Tito? Vou apresentar o próximo, que também é um clássico. É, virou super cult também, né? Um clássico da carreira do Erasmo, que é o 1990, Projeto Salva Terra. E, enfim, também produzido por Guti Carvalho e pelo Erasmo também. Enfim, o disco é de 74, né? Porque o Erasmo lançou o Sonhos e Memórias em 72. E em 73, o Sonhos e Memórias fez muito sucesso. E ele ficou meio que desfrutando do sucesso desse disco. E decidiu lançar alguns singles, avulsos, compactos e tudo, que também fizeram muito sucesso, que foi o Cumilão e Cachaça Mecânica. E Cachaça Mecânica foi num estouro, assim, né? Porque foi um sucesso enorme, fez sucesso na Europa e tudo. Ele fazia shows, enfim. Foi uma música de um impacto muito grande. E por causa disso, ele decidiu adiar a gravação de um novo disco para o ano seguinte, que foi em 74. E aí, quando chegou em 74, ele chegou com o seu projeto Salva Terra. É que é um disco que ligam muito, assim, rock, né? Considerado, assim, um disco importante do rock. E é curioso a capa, né? Isso daí é algo... Enfim, eu não tenho um LP, mas vou mostrar aqui porque deve ser bem legal. Que é uma capa dupla, né? Que você abre. A capa é essa. Você abre e fica completa, né? E o encarte, assim, também é bem bacana aqui, com umas fotos. Não sei se dá para ver direito, né? E essa capa dupla retrata bem o espírito da faixa título, né? Porque mostra, assim, o Erasmo acima de Deus, né? Observando o que estaria acontecendo no mundo em 1990. É tão louco. Parecia uma coisa estranha, mas... Pois é, é que nem eu... Num vídeo que eu fiz com o Biofá... Ah, não, não foi com o Biofá, não. Foi um vídeo, acho que ainda vai lá, não sei se já foi, que eu falo sobre o 1999 do Prince. Que eu me lembro que eu era moleque, 5 anos de idade... Sei lá, devia ser que ano, 85. O disco é de 82, mas deve ser... Eu vi aquele disco e falava... Caramba, 1999. Como é que vai ser 1999? E na época que ele lançou isso, em 1990, era uma coisa muito distante, porque ainda faltava. E hoje, em 1990, era muito distante, porque já passou muito tempo. Faltavam 16 anos, agora já se passaram 32 anos. É, já. Eu me lembro, tava a Copa do Mundo, né? A Copa de 90. Foram que o Cazuza morreu em 1990, né? E, Tito, esse disco a gente tem algumas músicas aqui pra destacar. Qual a sua predileta? Ah, eu acho muito difícil fugir de... Sou uma criança, não entendo. É, a minha também. Muito difícil. É muito boa. Que já é abertura do disco. Essa é uma das melhores músicas do... Você me perguntou, minha querida. Grilos e também essa... É, ele nunca... Acho que ele nunca deixou de cantar essa música nos shows dele. Pois é. Até o final... É aquela coisa obrigatória. É um clássico. Ele cantava e eu acho que é uma música que fala muito sobre ele. É, sim. Depois que ele morreu, que a gente viu tanta gente dando depoimento, artistas, amigos, você vê que ele é meio que isso. Meio um cara assim que... Apesar de não ser, ele transpareceu uma certa ingenuidade até com as coisas. O nome dele era o Gigante Gentil, né? Gigante Gentil. Que, aliás, é um disco muito bacana também, né? E aqui ele regrava o Negro Gato. A gente está falando de regravações do... É, ele fez com Proibido Fumar no ano anterior, né? E agora o Roberto Carlos. O Negro Gato. O Negro Gato. Que foi gravada pelo Renato Seus Blue Caps em 64 e o Roberto em 66, né? Aqui é um arranjo mais roqueiro, pesado do que das gravações anteriores, né? O Tito, por que esse desejo de revisitar tanto a Jovem Guarda? Você sabe explicar nesse momento? Eu acho... Eu não sei se tinha um motivo consciente, mas eu acho que era um pouco o que a gente conversou num outro disco dele, já em outro momento da vida dele, revisitar esses sucessos com uma outra cabeça, uma outra... Porque é muito louco, você vê. O Roberto gravou em 66, aqui 74. Ou seja, 8 anos... E é outro mundo, né? Mas ao mesmo tempo é muito pouco. Se você pensar... Eu não sei, alguma música que tenha saído 8 anos atrás e vai regravar agora, eu vou pensar... Não. Tá cedo demais, né? Essa música saiu outro dia. Mas na época a gente sabe que é diferente. Mas na época era muito... E nesses 8 anos específicos, na carreira dos dois, na música brasileira, no mundo, muita coisa... Era muito disco, né? Muita coisa tinha acontecido. É. E assim, de forma de pensar de disco, de acontecimentos, de... Era muito diferente. É. E a música Arou do robô doméstico, né? Tem aquela veia meio de rock bem-humorado, que ele sempre gostou. Tipo o Pega na Mentira, que eu tava falando, né? E também é uma música bem jovem guarda, assim. Sim. Né? Aquelas coisas que o Paulo Sérgio Aroude fala, né? As histórias em qual aquelas músicas pareciam histórias em quadrinho. Tipo o ladrão. Essa música é um pouco isso. É, que conta a história de um robô empregado que ganha vida, mas é morto pelos patrões, né? E a música título? Pois é. A música título... Que é uma música que imagina um cenário super distópico, né? Pro ano de 1990, que é um mundo que é quase uma história também. Ele imagina um mundo, enfim, mundo sem paz, amor, sem amizade, sem Deus, sem nada. E o projeto Salva a Terra é justamente isso. É o reencontro da humanidade com todos esses valores perdidos, né? E ele diz que as 53 poderes, entidades, não lembro como ele diz, como amizade e amor ressurgindo. E aí Deus resolve recomeçar a humanidade do zero quando os humanos redescobrem esses valores. Podia ser, ao invés de 1990, 2022, né? É, 2023, 2022 já passou. Ah, é. Não, mas é porque 2022 foi um ano, assim, antes também, a pandemia e tudo. Ele canta aqui, em 1990 a crise era demais. As pessoas enlatadas não lembravam mais de paz. Às vezes Deus era lembrado pela falta que fazia. Morta as coisas do passado de cristão que ainda existia. Aí fala, as 53 potências resolveram se juntar e discutirem seus valores com cabeças no lugar. E também tem a lenda de Bob Nelson, né? Num estilo meio country mesmo. Que é uma homenagem ao Bob Nelson, que fez sucesso nos anos 30, 40 e tal. Um cantor de rádio, que era conhecido como o Vaqueiro Alegre, que era um cantor, ator brasileiro, que fazia esse estilo cowboy, assim e tal. Cantava tanto esse estilo meio faroeste, como também baladas românticas e tudo. E era, pra quem era criança na época, ele era um, enfim, foi o primeiro ídolo do Roberto Carlos. Ele se vestia de Bob Nelson, imitável. E o Erasmo também, e os dois fizeram a sua homenagem singela, assim, bonitinho, ao Bob Nelson. Ô Tito, pra finalizar esse disco, Cachaça Mecânica, eu quero que você me responda. É coisa genial ou apenas uma cópia de construção? Ah, é coisa genial. Você acha? Não, é porque na época em criança. E eu fui escutar, assim, é uma música que eu adoro. Eu adoro aquele Erasmo Convida, volume 2. Eu acho que ele canta com Lulu, Cachaça Mecânica. É genial a gravação, muito... Aliás, eu adoro. Acho que eu gosto mais do Erasmo Convida 2 do que 1. 1 já é maravilhoso, né? Você deve conhecer bem, né? Sim, eu amo o Convida. A minha mãe ama o 2, é um dos discos prediletos dela. E aí eu fui escutar, eu falei, é, realmente é muito parecida com o Conconção. Não vou dizer que é uma cópia. É parecida, mas não é uma... E é uma música também, e foi feito depois de ele ter assistido ao filme Laranja Mecânica, do Kubrick, que tinha sido lançado naquela época. E aí ele se inspirou naquele processo autodestrutivo do protagonista do filme, para mais transpôs isso para o cenário do Carnaval Carioca, né? de o Alcoólatra e tal, que vai ser a gente fazendo. É muito bom. Já assistiu Laranja Mecânica? Ah, há muito tempo. Acho que todo mundo... Você assistiu, diretor? Me respeito. Você assistiu, Tito? Já. Acho que todo mundo já assistiu. Já assistiu Mané Garrincha, Tito? O quê? Filme? Não. Não. Ah, mas você... O quê? Lances. 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 Já. É, inclusive no show da Marisa, o Cô de Rosa, no Balança Pema. Já vi documentário sobre a Alza Soares, que parece... Só foi um pouco obrigado, né? Laranja Mecânica. Tá vendo uma diva, tá... Mas a biografia do Garrincha você pulou, que o Rui Castro... Não, mas tá na minha lista. É, tem que ler, tem que ler. Tito, o que a crítica falou do disco? Foi bom ou ruim? Foi muito bom. O disco já foi saudado, assim, como um grande... Essa coisa que você falou do rock, né? Um grande momento do rock and roll brasileiro. E o Nelson Mota, no Globo, em sua coluna, escreveu... Exatamente isso. Ele disse o seguinte... A partir de uma postura aberta e consequente, Erasmo conseguiu reunir em seu trabalho músicos de alta qualidade e produção impecável, que só longos anos de vivência no business poderiam dar. E sobre essa estrutura, pôde criar um trabalho realmente pesado, fortíssimo, definitivamente um rock brasileiro. Legal. Podemos ir para o último disco, Tito? Podemos. Esse, como é o meu predileto da série, eu vou apresentar. Pois é, e é o que eu menos gosto dessa série. Curioso, né? Eu achava que o seu predileto da série era o Projeto da Terra. Não, eu adoro esse disco. Eu acho... Banda dos Contentes, né? De 1976. Também foi produzido pelo Guti Carvalho e pelo Erasmo, né? Segundo o próprio Erasmo, esse é o último disco dele da fase hip, né? Por assim dizer. A partir do próximo lançamento, que você já citou, que você gosta muito, Pelas Esquinas de Ipanema, de 78, ele passaria a abordar outras temáticas, né? Tomar novos rumos, que aí desembocaria no Mulher. Mulher de 81. É. É, 81. Eu fiquei na dúvida se era de 80. É um disco mais melancólico do que os outros, né? Com músicas mais desesperançosas, por assim dizer. A Banda Descontente, Análise Descontraída, Fatos e Fotos. Você quer destacar alguma música, Tito? Você falou que é o que você menos gosta, mas tem alguma música que você... Ah, também é difícil fugir de Filho Único. É muito linda essa música. Foi o grande hit. Foi a música mais conhecida também, é um dos clássicos dele. Entrou na trilha sonora da novela Locomotivos, né? Minha mãe disse que trabalhava numa escola uma vez, que foi ter aqueles eventos de Dia das Mães, das escolas, de homenagear as mães e tal. E na abertura do evento, uma professora resolveu colocar essa música no evento, pra abrir o exemplo. Que é a música que diz, mãe, você já não faz parte do meu destino, meus planos não incluem você, não sei o que. As mães ficaram horrorizadas, a mulher quase foi demitida. Quantos anos tinham as crianças? Criança, né? Deveu ter ido a oito. Oito anos da aula, já tô marido. Pô, tava achando que era, sei lá, do pro vestibular, né? Era criativo assim, ó, a música pro vestibular, né? Em vez de botar um Como é Grande, meu amor, por você, né? Errou na... Como é Grande? Porque se a Gabriela estivesse lá, eu já vi, né? Não, imagina. Errou na música. Mas, cara, eu gosto de destacar Baby, que não é a Baby do Caetano, é uma parceria dos dois e eu acho... Com Roberto, né? Com Roberto. Eu acho assim, essa música, hoje, se eles lançassem a música hoje, eles seriam totalmente cancelados, mas é uma música que pra mim é um retrato de uma época, eu acho ela genial, porque é um homem conversando, é um retrato assim dessa, do Erasmo, aquilo que ele tinha dito que não... dele tomando consciência das coisas, dos assuntos da época... Tem algum trecho da letra que você destaca? Tem, vou falar. E ele fala do que é um contato, é um diálogo com uma mulher feminista, né? Só que é o cara querendo namorar a mulher e pedindo pra ela dar uma pausa. Ele diz, Baby, só por hoje esqueça o feminismo, as passeatas, as greves democratas que você jurou fazer na convenção. Aí sei perfeitamente se você já deu a sua palavra, mas afinal, será que o meu amor não vale nada, ele não faz você mudar a sua opinião, deixa os protestos, ele que tá pedindo um tempinho da militância, daquilo tudo, pra ficar com ele. E assim, quando você lê isso hoje pode parecer, ah, seria um cancelado e tal, mas eu acho que o que eu acho genial é que no final a letra não é uma letra tão machista assim, porque no final ele diz o seguinte, ele fala, porque não... que ele fala, deixa pra lá os protestos, os manifestos, quando feria, não fui eu quem fez as leis que não lhe dou maior autonomia, tipo assim, a culpa não é minha, fica comigo, mas se não dá, vamos fazer o nosso amor no outro dia. Tipo assim, no final eles são incompreensíveis, certo? Bem heróis. É, e eu acho genial essa letra, acho singela assim, acho engraçado e acho um retrato dessa fase dele, assim, de estar atento às coisas que estavam acontecendo naquele momento, né, e o feminismo, a questão da mulher era um assunto muito grande nos anos 70, né. Eu só quero fazer um comentário sobre Filho Único, né, que quando eu escutei, três dias atrás, eu realmente achei sensacional, porque ela eu acho que talvez seja a semente do Erasmo dos anos 80, essa música, porque ele realmente se aproxima mais do pop, eu acho que lembra muito a produção dele na década de 80, né. Com certeza. E a faixa título é das minhas preferidas de toda a carreira do Erasmo. A Banda dos Contentes. É, a Banda dos Contentes. Que é uma letra desesperançosa, assim, né. Quer ler um trecho, Tito? Está tão difícil ajeitar as coisas e cada vez mais agradar a todos. Quanto mais se faz, mais fica se devendo. E pra se viver, mais vai se fazendo. É. E também tem o Paralelas. Exatamente. Que é uma música do Belchior, aqui com a letra original e na gravação do autor, e depois quando a Vanusa regravou, a letra foi alterada, né. E é engraçado que o Jean Goldenbaum, né, que fez a série de música erudita comigo, ele ama essa música. Um dia a gente estava conversando e falava, cara, eu queria saber, não sei se você tem alguma resposta, porque a gravação mudou a letra, não mudou. Você sabe dizer isso? Não sei dizer porque mudou, mas... É. Talvez a Cris Fuscaudo saiba responder. É que ele até falou, porra, eu sempre imaginei, porque uma amiga nossa em comum trabalhava com o Erasmo, aí até falava, pô, quando eu for ao Brasil, eu quero perguntar isso pro Erasmo, não sei o quê. Ele falou, pô, Belchior morreu agora, o Erasmo. Não sei se alguém sabe, se isso já foi publicado, porque ele falou que era uma curiosidade. E se não vai fazer pergunta? Estava esperando. Não, vou fazer, não. Não, vou. Você prefere paralelas com quem? Com a Vanusa, com o Belchior ou com o Erasmo? Com a Vanusa. Eu já imaginava. É, mas pra mim é a versão clássica de paralelas. Eu já imaginava. Você gosta do Belchior cantando? Porque tem muita gente que não suporta escutar. Eu, cara, eu vou te falar, eu tinha, eu não consigo, uma coisa, assim como tem gente que fala, cara, Bob Dylan, não bate. Eu gostava muito das letras do Belchior, mas eu confesso, eu tinha uma certa preguiça. Cara, assim, sei lá, deve ter uns oito anos eu coloquei o Alucinação pra tocar. Eu não sei, naquele dia eu entendi tudo. Hoje, assim, eu prefiro o Belchior cantando tudo deles, sabe? Não, eu sou muito fã da obra e tudo, das músicas. Mas não sou muito fã dele cantando, não sou de colocar... Porra, o Alucinação, assim, eu acho das coisas mais fantásticas que... Ou seja, eu tô falando mesmo como um gosto meu, tanto que eu falei que tinha problema com isso. Não é a modinha não, né? Tipo que a gente tá falando do Transa, do Carlos Erasmo, sabe? É, e tem uma música também que eu gosto muito, que é o Queremos Saber. Do Gil. Do Gilberto Gil. E quem gravou essa música também, Tito? Não sei, diga lá. Cassia Heller, no Acústico. Cassia Heller, é verdade. Né? Você vai perguntar qual versão? Qual versão você prefere, Cassia Heller? Cara, aí que tá. Eu, no vídeo da semana retrasada do Acústico, eu meio que... Deu uma esculachada no Acústico da Cassia Heller. Mas eu adoro a gravação dela de Queremos Saber. Então eu fico com a dela, né? E tem a análise descontraída também, que é uma música que o Erasmo, às vezes, até cantava em alguns shows. Foi uma música meio que ficou, né? Que também é uma música mais roqueira. Já é um pronúncio do Progresso, né? Que eles fariam depois com o Roberto. Sim, exatamente. A temática, né? Você vê que quando a gente fez o vídeo do Roberto, a gente falou que o Progresso foi a primeira música que o Roberto gravou no protesto ecológico e tal. Mas o Erasmo estava fazendo isso antes. Inclusive, no Pelas Esquinas de Ipanema, abre com o Panorama Ecológico. Que é uma música muito foca. Exatamente. Que é uma música de protesto ecológico também. Não, e o... Eu tava falando rock and roll no início do vídeo, né? E o rock and roll tem uma música de temática ecológica. E o repórter, não sei de qual jornal, pergunta, ah, ecologia não sei o quê. Aí o Erasmo fala, cara, ó, antes do Ixing e do Bono existirem, eu já tava cantando ecologia. Muito tempo, ele e o Roberto foram os pioneiros também, acho. Exatamente. Foi mesmo. Ô, Tito, quem é Billy Dinamite? Não conheço. Você conhece? Não, também não. Eu perguntei porque é uma música. É uma música meio faroeste que tem no disco, né? Que eu acho bem bacana também. De repente, você podia ter algo a falar sobre Billy Dinamite. Provavelmente foi inspirado em um personagem de história em quadrinhos. História em quadrinhos. Não sei onde, nos anos 50, que ele comprava. Tito, o que a crítica falou desse disco? Pois é, temos aqui uma crítica do Correio Brasiliense. Também uma crítica não assinada. E que diz o seguinte, também faz um elogio ao disco. Desta vez, Erasmo chegou com tudo. Um disco muito bonito, realmente dele. Um som bem particular, com características próprias. Batalhando desde os tempos da jovem guarda, era chamado de americanizado. Só com a chegada do tropicalismo, foi reconhecido o valor daquele movimento. Erasmo merecia fazer um disco como este. Bem bacana. Você tem que escutar mais esse disco. Vou escutar. Talvez, né? Acho que sim. Não, porque eu gosto tanto desse disco. Não, não é que eu não goste dele. É, eu sei. Mas é que dos quatro que a gente falou, ele é o que menos assim me toca. Ô Tito, então, vou indicar o livro. Tá? Aliás, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar para a alegria do diretor, três livros. O primeiro eu já mostrei aqui só para o produtor da Tropicália, Manuel Baremben, os álbuns de um movimento revolucionário, do Renato Vieira, que só pela garota, FM Boots. Aqui o livro de memórias do Erasmo, inclusive lendo as reportagens do disco Rock and Roll, ele fala, estou escrevendo minhas memórias, estou escrevendo. Tá aqui. Minha fama de mal, Erasmo Carlos, vale muito a pena. Porque é muito divertido, é leve, é engraçado, sabe? Ele fala... O Erasmo é aquele cara que tem o poder de falar sobre, sei lá, o Rock in Rio de 85, que foi uma coisa muito chata que aconteceu com ele, mas ele fala de uma forma bem humorada. Ele tinha a cara de ser assim no dia a dia. Exatamente. E aqui também, essa é a indicação oficial, 10 nota 10, eu sou Carlos Imperial, do Denilson Monteiro. O Denilson é um dos meus biógrafos prediletos, ele fez biografia do Cartola, fez a do Chacrinha, que eu amo, fez a do Ronaldo Bôscoli, e tem essa aqui do Carlos Imperial, que enfim, é um sujeito, foi um sujeito muito importante, principalmente no início da carreira do Erasmo, do Roberto, aquele período da Jovem Guarda, e ele também é um personagem super complexo. É um personagem maravilhoso na biografia. É, maravilhoso, meio maluquinho, irreverente, mas também super importante. Polêmico, para que assim... Ideias geniais, né? Ele chegou a compor alguma coisa, né? Muita coisa. Pra Wilson Simonal... Exatamente. Então tem, também tem a relação com Wilson Simonal, Eduardo Araújo. O bom, né? O bom é dele? O bom é dele. É dele, é. Sabia que... Então, ele foi disquejó. Se não me engano, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, talvez seja dele. Pode ser, pode ser. Com certeza. Então, é... Fica a recordação. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa dúvida pra você, Tito. Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, Carlos Imperial e Eduardo Araújo. O garoto não erra, não. Não erra, não. Só mais futebol. Agora também não erra, mas não. Enfim, a indicação também. Indo nesse... Na Gal, a gente também indicou um disco da própria Gal, né? Fazendo esse especial low cost agora, o especial Erasmo. Indicar um disco também do Erasmo, que é um disco dele de 2012, ao vivo. Erasmo Carlos, 50 anos de estrada, ao vivo, no Municipal. Que foi um disco, um show... Você tá falando tanto do disco Rock and Roll, né? De 2009. Esse disco aqui é o show de encerramento. Dessa turnê, gravado em 2011, no Teatro Municipal. Enfim, aqui já não tinha mais tantas músicas do disco, né? Sim, já virou mais um bailão. Focava mais nas músicas dele. Tem um Sou Uma Criança e Não Entendo Nada. Enfim, Minha Superstar, que é a música que o Belfar gosta. Gatinha Maiosa, Sentada à Beira do Caminho, Panorama Ecológico, que eu amo. E tem participação, participações especiais de Marisa Monte, cantando Mais Um Na Multidão, que é uma música que eu adoro, dos dois. Também gosto muito. Roberto Carlos, cantando, que eles cantam Parei na Contramão. Parei na Contramão, que foi a primeira composição deles, né? Foi a primeira parceria dos dois. E é Preciso Saber Viver, que é lindo. E eu gosto que eles cantam Preciso Saber Viver na versão original, que tem aquela parte no meio. Sim, lindo, lindo. E que na versão que o Roberto gravou e que ficou, e depois dos Titãs, não tem. Não, cara, isso é demais. Eu me lembro que o Erasmo morreu, todo mundo meio anestesiado, já tinha perdido a gal. Aí eu, tá, já sabia que ele estava doente. Aí eu não sei se foi no mesmo dia, acho que eu te mandei uma mensagem. Não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte. Eu fui para o estúdio, abri uma cerveja e coloquei o Blu-ray, né, para tocar. E, cara, a ficha caiu. Aí quando eu vi o Roberto e o Erasmo juntos, aí o bicho pegou, sabe por quê? É muito lindo. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, de dois parceiros que realmente estavam muito felizes de estar junto. O Roberto entendendo a importância do Erasmo, né? O Erasmo tinha participado pouco tempo antes do show de 50, antes do Roberto, que foi no Maracanã. Maracanã, isso quer falar, que também é outro momento emocionante. E super importante que o Erasmo até falou, última vez que a gente teve junto, até o céu chorou, porque calmou a tempestade, né? E aqui o Erasmo tá de marrom e o Roberto meio que fala, né? Talvez tenha sido a primeira vez que ele falou sobre o toque, assim, publicamente, não sei. E, cara, o repertório é demais, a banda é demais. Tem o Dade aqui, os filhos da Judite. E, cara, só o encontro do Roberto e com o Erasmo aqui. Não, e ser o Roberto como participação especial de alguém, ele não faz isso pra qualquer um, né? Se bobear só pro Erasmo. E a Wanderlé tava na plateia, né? O público ficou berrando, vai, vai, só que ela não foi convidada. E a única pena desse disco é porque a Marisa, além do Mais Um na Multidão, cantou Se Você Pensa, só que acabou não entrando nem no DVD, nem no CD. Pelo que eu li nas resenhas da época, parece que a gravação não foi muito legal. É isso. Então, uma pergunta, Dias, você quer participar do vídeo? Ele não tinha prometido que em 2023 ia mostrar, cara. No final do ano. No final de 2023. No vídeo do Roberto Carlos de 2023. Quando fechava o Roberto Carlos, não participava. Então tá, pessoal, muito obrigado. Espero que a nossa homenagem aqui tenha sido à altura. Que a gente, nesse ano, não precise fazer outras homenagens poásticas. É, tá de bom tamanho. Né, porque já foi demais perder Gal e Erasmo no intervalo de duas semanas. Inclusive, uma curiosidade. Um dia eu tava no Vivo Rio, depois de um show da Gal e fui pro Camarim, que eu tava com um amigo meu que conhecia. E o Erasmo tava lá. Eu vi os dois tirando uma foto juntos, assim. Enfim. Então deixa aqui nos comentários qual o seu disco predileto do Erasmo. Se é o Carlos Erasmo, né, que todo mundo cita. Se é o Amar Pra Viver, eu morro de novo. A sua música predileta. Se o Erasmo já te encontrou no mercado e ficou te jogando pro ar. Enfim. Deixe os comentários. Ah, e mandem também dicas de artistas que vocês querem que a gente fale aqui nesse ano. Que a gente já tá preparando as pautas. Siga a gente no Instagram, Caravana do Delírio, tudo junto. E daqui a 15 dias a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.